Olá viajantes, eu sou a Thalia e sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje o vídeo aqui que vocês mais esperam aqui no canal que é sobre as atualizações das datas disponíveis aí para o visto de turista e hoje eu vou fazer um pouquinho diferente eu vou mostrar as vagas tanto se fosse para uma, duas, três, quatro pessoas renovação e o primeiro visto porque às vezes eu posto diariamente, na verdade eu posto lá no meu Instagram se você não me segue, está aqui, Thalia.sara7 diariamente eu posto as novas datas disponíveis mas eu recebo muitos comentários, Thalia, entrei agora para reservar para a minha família não tem a data que você postou isso porque tem diferença se você está indo sozinho ou se você está indo em três, quatro pessoas mas eu vou mostrar para vocês aqui agora então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal ative a campainha, o sininho para sempre que eu estar postando as datas aqui você ser o primeiro a saber quem sabe aí não vai te ajudar no seu agendamento aí do visto americano eu vou começar mostrando aqui para vocês através da conta aqui de uma cliente minha que ela está indo sozinha fazer o primeiro visto dela então vagas para uma pessoa vocês me perguntam sempre aqui, Thalia, se eu ficar todo dia entrando, insistindo ou reagendando, vai bloquear minha conta? olha, você precisa tentar ali mais de dez vezes reagendar mais de dez vezes para eles bloquearem a sua conta, tá? então só você ficar olhando não tem problema mas se você ali, digamos, reagendou mais de dez vezes ali muitas vezes reagendou aí você pode acabar bloqueando a sua conta e só eles lá no consulado que podem desbloquear, tá bom? então vamos começar vou mostrar para vocês aqui as datas disponíveis para Brasília para uma pessoa então aqui vocês podem ver novembro, dezembro, nada uma vaga aleatória ali para março deve ser alguma desistência que teve agora e as vagas mesmo estão lá para julho e agosto de 2022 primeiro visto para uma pessoa Porto Alegre Porto Alegre só abre a opção ali uma opção porque não tem CASB lá o CASB consulado é junto então não tem nada aqui para novembro, dezembro uma vaga aleatória em fevereiro deve ter ali só um horário e aqui as vagas começam a partir de junho e julho então bastante vaga como ali mais ou menos Brasília agora vamos em Recife Recife é a mesma coisa é CASB consulado junto então vamos ver a primeira data disponível para agora nada uma data aleatória perdida ali em março e aqui junho e julho agosto, setembro então vocês podem ver que as vagas a maioria estão concentrada aí no meio e essas vaguinhas aqui gente que surgem de vez em quando por exemplo esse do dia 17 alguém que acabou de desmarcar para mudar para outro lugar então por isso que vão surgindo essas vagas aí agora o Rio de Janeiro que é um dos mais procurados também né agora o Coco Evertreet tinha algumas vagas aqui já para segunda-feira então certo ali alguém acabou desistindo da vaga não conseguiu reunir toda a documentação às vezes você consegue uma vaga para daqui uns dois dias mas alguém que acabou de desistir é muito difícil sabe então Rio de Janeiro olha está difícil um pouquinho lá em setembro um pouquinho lá em outubro vocês podem ver que tudo terça-feira tudo terça-feira as vagas novembro, terça-feira então eles abriram uma remessa de vagas aí para as terça-feira e aí já tem várias para 2023 olha só quanta vaga até agosto de 2023 já tem vaga gente então para daqui dois anos e agora vamos para São Paulo São Paulo nada, nada começou lá por agosto né agosto, setembro então o que está melhor por enquanto agora é Brasília, Porto Alegre ali e Recife esse para uma pessoa agora eu vou mostrar para vocês se fossem para duas pessoas você vai ver que aquela agenda ali grande do meio do ano continua a mesma coisa mas já desaparece esses pequenininhos pelo caminho vou mostrar para vocês entrei na conta aqui que são dois clientes estão indo juntos aqui o casal vou começar aqui mostrando para vocês Brasília por ordem então vamos lá nada por agora nem fevereiro, março gente também começou lá para julho vocês viram que essas vaguinhas aleatórias no caminho fica mais difícil quando são para duas pessoas então julho tem um pouquinho menos vaga do que tinha ali para uma pessoa aí agosto, setembro, outubro ali está cheio né até dezembro do ano que vem um ano aí de vagas agora vamos ver Porto Alegre Porto Alegre só marca uma vez primeiras nada não abriu nada aqui para Porto Alegre vamos ver Recife Recife abriu a partir de 13 de junho as primeiras vagas ali julho, agosto, setembro até setembro tem vagas continuando para duas pessoas vamos ver o Rio de Janeiro nada de vaguinhas próximas aqui perto na verdade não tem nem vagas longe aqui para o Rio não abriu nada vou atualizar aqui ver se aparece atualizei aqui às vezes quando você fica tudo, tudo em branco assim dá uma atualizada mas aqui nesse caso atualizou, funcionou vocês viram que não estava aparecendo nada eu atualizei agora ele apareceu setembro, outubro a mesma coisa que estava para uma pessoa só vagas ali para as terças-feiras olha então aí até 2023 no Rio e agora vamos finalizar com São Paulo São Paulo também não abriu nada eu vou atualizar ver se foi um erro realmente ou se não tem nada mesmo apareceu agora que eu atualizei apareceu agosto, setembro, outubro, novembro então essas aqui foram as vagas para duas pessoas eu acessei aqui a conta agora do cliente aqui um casal que está indo com a criança então são três pessoas vamos ver para Brasília quando começa então aqui para o início nada então ali já começa para julho agosto, setembro então aqui ó primeira vagas primeiras vagas 20, 21, 22 de julho em Brasília vamos ver em Porto Alegre Porto Alegre inicia agora também dia 7 de junho de 2022 serão as primeiras vagas em Porto Alegre para uma família Recife vocês podem ver que nada aleatório no caminho então começa ali a partir de 9 9, 10, 13, 14, 15 vamos agora ver Rio de Janeiro Rio de Janeiro então começou a partir de 13 de setembro de 2022 aquelas vagas lá na terça-feira então esse também tem aí as vagas para quem está indo em família tá e agora São Paulo também começa ali a partir de agosto 19 de agosto a primeira vaga 22, 23, 25 então aqui as primeiras vagas disponíveis setembro, outubro está tendo bastante vagas ali para a família em São Paulo mas para daqui um ano essas vagas de 3 pessoas aqui estão muito parecidas para 4, 5 pessoas são, tem bastante agenda nesse período aqui isso é muito importante porque às vezes você vê lá até no próprio site né, do consul tem vagas a partir de março aí a pessoa se anima pensando que tem muitas vagas mas na verdade é aquela uma vaga aleatória para uma pessoa sabe que é o caso que eu mostrei para vocês aqui por primeiro se você está com o seu visto agendado deixa aqui embaixo nos comentários a data que você conseguiu se você tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo também que eu estou respondendo aqui os comentários dos seguidores não esquece de se inscrever e ativar as notificações porque toda semana eu posto vídeos aqui sobre o visto americano e quem sabe te ajuda me segue lá também no Instagram que diariamente eu estou postando as novas datas disponíveis eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês agora para quem está renovando o visto as datas quais são ok para quem está renovando e ficou liberado da entrevista então só vai precisar ir no CASB vou mostrar para você como estão essas vagas esse aqui também é um cliente que está renovando o visto vamos ver as primeiras datas então a sessão consular e a do CASB ali né a mesma coisa só tem uma ida para a pessoa então a primeira vaga começa ali a partir de 14 de junho de 2022 em Brasília Porto Alegre também aqui selecionamos os dois para o mesmo começa ali a partir de 19 de agosto 22 23 24 de agosto para renovar em Porto Alegre vamos ver em Recife também estão bem longinhas essas datas ó Recife deu uma melhorada aí para a renovação começa ali a partir de 25 26 27 de abril e ali tem o mês todo completo de maio então se você está renovando tem uma certa pressa Recife está um pouquinho mais perto aí né deixa eu voltar aqui que eu pulei Rio então Rio de Janeiro vamos ver as datas disponíveis também olha estão boas as vagas aí para o Rio de Janeiro começa a partir de 4 de abril hoje em cedo tinha um pouquinho ali algumas para março ali no finalzinho de março mas agora para abril está a partir ali do dia 4 no Rio de Janeiro então pode viajar para outro estado aí se você quiser tá ali mas e se eu coloquei no meu formulário que eu ia renovar em Porto Alegre e agora for mudar renovar lá no Rio tem problema? não tem problema você pode mudar e pode ir tá bom? então em São Paulo para renovar primeiro a partir de 9 de agosto do ano que vem 9, 10, 11, 12 então São Paulo também está um pouquinho mais distante essas vagas essas vagas para renovação do visto estão mais ou menos parecidas para uma, duas ou três pessoas estão bem próximas uma das outras mas eu creio que aqui você já conseguiu ter mais ou menos uma base para quando estão essas datas eu espero que essas vagas aí o vídeo te ajudou a ter mais ou menos uma noção para quando estão as vagas e também para você se programar se você está indo com mais pessoas para entrevista talvez demore um pouquinho mais para conseguir as vagas se você está indo sozinho a tua chance de conseguir uma vaga aleatória para agora é mais fácil ontem eu consegui para um cliente agora dia 14 de dezembro mês que vem uma vaga que eu estava ali na hora deu certo peguei então é mais fácil assim quando é uma pessoa se esse vídeo te ajudou me ajuda também deixa aqui o seu like deixa aqui nos comentários para quando está agendada a sua entrevista sua ida ao caso a sua entrevista no consulado ou deixa aqui embaixo a sua dúvida que eu vou estar respondendo aqui a todos vocês não esquece de se inscrever ativar o sininho que eu sempre estou postando aqui conteúdos de boa qualidade para vocês que estão se preparando aí para fazer o visto americano e me segue lá no instagram que diariamente eu tenho postado as datas além de dicas dicas muito boas que eu tenho recebido muitos comentários e que tem ajudado a muitas pessoas então nos vemos no próximo vídeo um grande abraço para vocês tchau tchau